Olá pessoal, meu nome é Luciano Nunes, eu sou cozinheiro e chefe de cozinha. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço um estrodonof de carne. É uma receita conhecida, mas que tem muitas variações. Vou mostrar para vocês a minha. Vamos lá na cozinha, espero que vocês gostem. Pessoal, é um prato super fácil, você pega a carne da sua preferência, eu usei filé, cortado em tirinhas. Tempere com sal e pimenta do reino, eu uso pimenta do reino moída na hora. Deixa descansar alguns minutos, já entra numa panelinha com um fundo de manteiga. Nós vamos fritar essa carne. Em seguida, eu entro com a cebola raladinha. Em seguida, eu entro com os champignons, nesse caso eu usei eles cortados em fatias. Eu vou flambar essa carne agora. Eu estou usando aqui um golinho de uísque, vocês podem usar outra bebida da preferência de vocês. Um conhaque. Bom, agora eu vou entrar com o ketchup, estou entrando com a mostarda, estou incorporando aqui nesse refogado. No finalzinho, para arrematar, já com o fogo desligado, entra com o creme de leite. Vocês podem usar um creme de leite fresco, um creme de leite de lata, de caixinha. E aí pessoal, essa é a dica do chefe de hoje. Pessoal, então eu mostrei para vocês hoje como que eu faço o meu estrogonofe de carne. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, hein? Rede social TV Alterosa Sul de Minas. Curta, compartilhe, comente. Muito obrigado, até a próxima. Dicas do Chef, oferecimento GF, o supermercado de todos. TV Alterosa, a TV que o mineiro vê.